Foi em setenta e oito De uma tribo diferente apareceu Fruto da paixão de atuadores Pelo teatro libertário Enfrentaram a censura Era plena ditadura Guerrilheiros da arte no bairro floresta Flores, anota, baião Todos mais da montagem Da divina proporção Flores, anota, baião Todos mais da montagem Da divina proporção Recomeçar é da vida Nós arranja outro lugar Os rituais colorirão a cidade baixa Na terreira da tribo, na casa do sol Desde a visita do presidenciável Quanta gente que passou no teatrão Evoluindo também na avenida Mostrando da regra a exceção Vem meu amor, vamos chegar Que o teatro de rua já vai começar Vem meu amor, vamos chegar Que o teatro de rua já vai começar Daqui não sai Daqui ninguém me tira Tô defendendo o território cultural O grito de dependência ou morte permanece Olha que a canoa vai virar Revirou, virou e revirou Amanheceu na zona norte Surge a nova escola Entre caçandras e canudos E a terreira É metéia agora Gira, 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 gira Gira, gira, gira a roda Fizemos, que fomos e voltemos Gira, 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 gira a roda Oi, nós aqui, travês Gira, 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 gira a roda Fizemos, que fomos e voltemos Gira, 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 gira a roda Oi, nós aqui, travês 78 Oi, nós aqui, travês 88 Oi, nós aqui, travês 98 Oi, nós aqui, travês 2008 Oi, nós aqui, travês E no 18 Oi, nós aqui, travês